Música Olá, muito boa tarde! Estamos chegando ao vivo com o primeiro programa Dicas da Rafinha aqui na UTV. Estou muito feliz de poder estrear com o programa Dicas da Rafinha e reestrear aqui na UTV, né? Ano passado vocês puderam me acompanhar aqui no Ter Estilo junto com a Natasha. Inclusive um beijo pra você, viu, Ná? Vou continuar te acompanhando às quinta-feiras. E agora, vocês me acompanham toda quarta-feira esse ano aqui na UTV às 3 horas pra gente falar de beleza, de moda, de maquiagem, enfim. Pra quem não sabe, eu tenho um blog que é o dicasdarrafinha.com.br e fiquei muito feliz com o convite da UTV pra estender o conteúdo do meu blog aqui também pra TV na internet. E hoje eu vou apresentar a minha equipe pra vocês. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, Sami. Boa tarde, gente. Rafa, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Foi uma receita do programa. Tô muito feliz com o seu sucesso. Nosso, nosso sucesso. Juntas, então. Bom, meu nome é Samara. Pra quem não me conhece, eu já ative algumas vezes no programa que a Rafa apresentava com a Natasha, no Ter Estilo. E eu tenho um site que é um brechó online, chama Desapegos da Sami. Eu sou formada em moda, fiz produção de moda também. Então eu vou ser responsável pela parte de moda, de estilo do programa Dicas da Rafinha. Então sugestões, quem tiver sugestão de assunto de moda, né, Sami? Que quiserem que a gente fale por aqui, pode mandar pra gente. Lembrando que o e-mail é contato arroba dicasdarrafinha.com.br. Pode mandar sugestão por lá que a gente vai falar por aqui. E você, Madu, se apresenta aqui. Ela é velha e conhecida da UTV, mas sempre tem quem não conhece, né, Madu? Opa! Gente, eu sou a Madu Ávila, pra quem não me conhece ainda, eu sou youtuber, blogueira. E eu trabalho dando dicas na internet, também com a Rafinha, com a Sami, que tá nesse universo de internet, né? E eu acabo dando dicas pro universo feminino no geral, como comportamento também, enfim. E eu recebi um convite muito carinhoso da Rafinha e da equipe pra estar aqui de 15 em 15 dias num quadro que é o Vida de Blogueira. Onde eu vou xeretar a vida das blogueiras e mostrar um pouquinho pra vocês por trás das câmeras. Então a gente vai abrir bolsa de blogueira aqui, necessaire, guardar roupa, acompanhar em evento. Então assim, eu vou ser aquela mosquinha ficando atrás das youtubers, das blogueiras, pra mostrar pra vocês os bastidores desse mundo que tá estourando aí, né? Que é fantástico. Do qual, inclusive, a gente faz parte, né, Madu? Com certeza. Olha, eu não vou deixar você abrir minha bolsa, que tá cheio de... Mas isso que é o legal, isso que a gente quer mostrar aqui, né? A gente quer mostrar como é que é a vida real. Muita gente se interessa porque essa profissão de blogueira tá tão em alta de youtuber e muita gente tem curiosidade pra saber como é que é por trás das câmeras. Se tem mesmo todo esse glamour de eventos, de presente, enfim. E como que é a parte também de ralar, né, Madu? Porque é bastante... rala bastante, né, também. Então, muita gente não olha isso ainda como uma profissão. Gente, hello, vamos lá, volta pra terra. A gente já tá há mais de 5 anos aí no mercado e tem muita coisa pra explorar ainda. Então, esse não é um quadro só pra você que é youtuber ou blogueira, mas pra você que tem interesse em se tornar ou não, ou que só tem curiosidade mesmo por esse universo. Então, tem muita coisa bacana, dá muito trabalho, então eu acho que vai ter muita coisa legal pra mostrar por trás das câmeras. Porque tem muito conteúdo. A gente realmente rala, o pessoal vê ali editadinho, bonitinho, só que tem muita coisa atrás. E é esse atrás das câmeras que a gente quer mostrar. E eu acho que você deveria pegar essa bolsa da casa. Ah, eu vou mostrar a bolsa da ação. A gente tá cheia de coisa aí. Eu mostro pra vocês. E é legal a gente mostrar isso, Madu, também, porque tem muita gente que tem a sua profissão, como eu e você, por exemplo. Eu sou jornalista, você também se formou em psicologia. E a gente tem um blog, optou por seguir por esse caminho, né. E tem muita gente também que quer ter um blog pra falar de um assunto que gosta, não necessariamente como uma profissão. Então, a gente vai mostrar aí todos esses lados pra vocês. E a Samy, como ela já adiantou, ela vai ser responsável pelo conteúdo de moda aqui do programa. Então, conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que tá em casa, Samy, o que você pretende fazer? Como é que vai ser esse seu quadro? Bom, primeiramente, além de dicas de moda, de como vestir, misturar estampa, esse tipo de coisa que é algo que todo mundo tem dúvida, né. Como a gente mistura estampa e fica legal, como a gente usa um acessório e fica bacana. Além, lógico, de tendências, acho que vai ter um quadro bem bacana, que eu acredito que vocês vão gostar bastante, todo mundo. Que vai ser um quadro de garimpo, onde eu vou pesquisar lojas, brechós, um monte de coisa barata mesmo pra vocês. E a gente vai montar um look baratinho, um look na moda, na tendência, baratinho. Então, pode ser um look festa, pode ser um look dia-a-dia, um look trabalho. Enfim, cada programa vai ter o seu tema. Mas nós vamos montar de 15 em 15 dias, que infelizmente eu não vou estar como adulto nos programas. Mas a gente pode fazer o seu mundo, todo mundo, a equipe toda. Inclusive, você tá falando aí do quadro, falou do brechó que você tem, e a gente já recebeu uma pergunta aqui sobre isso. Samy, eu sei que você tem um brechó online. Você pretende usar algumas dessas peças no seu quadro? Olha, não só no quadro. Eu acho que eu pretendo também usar no dia... Assim, eu vou vir no programa e eu posso usar uma peça que eu vou vender ela depois lá no meu site. E vou mostrar pra vocês. Olha, esse colar aqui, por exemplo, que eu não estou usando, mas eu vou usar. E ele vai estar disponível pra quem quiser comprar também. Mas eu posso usar nos looks, sim. Mas eu vou dar preferência por lojas, do Brás, do Bom Retiro, lojas... Acessíveis, né? Acessíveis e que as pessoas, às vezes, não conhecem por realmente não ter oportunidade de ir até lá. Então, a gente vai divulgar essas lojas. Então, você, lojista, também, entre em contato com a Rafa, se você quiser participar do programa. E a gente faz uma parceria bem bacana aí, mostrando os produtos de vocês, num visual, numa composição, que vai dar uma cara bem bacana. E o legal, também, disso que você falou, é que o Brasil vive um momento de crise, né? Sim. Então, é muito legal essa ideia do garimpo fashion, porque vai dar ideia pra quem não quer gastar muito, nem pode gastar muito na atual situação do país, mas quer se vestir bem, continuar usando aí coisas que estão na moda. Então, vai ser muita ideia legal. Não, com certeza, Rafa. A gente tá em recessão, sim. A gente precisa economizar. E não é por isso que a gente vai se vestir aí feia. A própria ideia do brechão online também ajuda muito com isso, né? Sim. Que você pode renovar, reciclar seu guarda-roupa sempre. Sim, nasceu a partir dessa necessidade que eu senti de pegar peças que eu mal usei, e dar oportunidade de outras pessoas usarem, pagando bem pouco, porque é bem barato, realmente. Então, surgiu dessa necessidade mesmo. Me conta uma curiosidade. Com o seu brechão online, a gente sempre fica pensando, né? Quer comprar uma coisa e pensar, mas será que eu vou usar tanto assim? Será que eu vou usar? Será que vai valer a pena? Você tendo o brechão, acho que você fala, eu vou comprar, porque se eu não usar, eu vou poder repassar, né? Exatamente. É bem isso. Eu compro, se eu acho viável, custo-benefício da peça. E, às vezes, eu uso uma ou duas vezes e eu revendo. Não consigo o dinheiro inteiro, mas eu consigo uma parte desse dinheiro. E não só eu faço isso, minhas amigas também. Inclusive, eu vou contar, eu já desapeguei de várias coisas no brechó da Samy, porque é muito legal. Tem coisa, eu estava comentando esses dias lá no meu canal do YouTube, que pra quem não conhece, é o youtube.com.br, Rafaela Bassic. Eu estava comentando sobre isso. Nosso estilo muda muito, né? Há dois anos, assim, se eu for pensar, eu só usava vestido e salto. Hoje, eu não consigo me imaginar de vestidinho e salto, sabe? Não combina nem um pouco mais com o meu estilo. A gente vai mudando, né? Pode ser que daqui a dois anos eu já estou amando o salto de novo. E é isso que é legal, a gente vai trocando, reciclando, né? A moda muda e a gente muda com ela. E a gente acaba pegando partes de coisas da tendência que combinam com a gente pra usar. Nem sempre, mas a gente sempre dá uma vez... Adapta, né? Pra gente sempre se sentir bem. De adaptar pro nosso estilo mesmo, né? Lembrando que se vestir bem não necessariamente é se vestir com roupas caras. Com roupas caras. E é esse o propósito do garimpo do quadro que eu vou fazer aqui. Pelo menos uma vez por mês vai ter esse quadro. E o outro a gente vai comentar sobre tendências, sobre dicas de... Uma coisa que as pessoas gostam muito, que é o famoso certo e errado, né? Quem acertou no look e quem não acertou, né? É, nós vamos ter isso também. Mas eu acho que o que mais vai ser interessante vai ser comentar os looks baratinhos mesmo, tá? Acho que vocês vão gostar. E é como que a Madu falou. Não precisa gastar muito, a gente consegue se vestir bem. A Madu também tem uma loja... Eu ia falar isso agora. Inclusive, falando em coisas acessíveis, a Madu também tem uma loja que segue aí... Essa tendência de economizar, né? Porque pra que gastar muito? Eu acho que é o foco, né? Eu acho que quem aposta nisso, aposta alto em quantidade. Então, eu posso não ganhar muito em cima de uma peça. Eu tenho peças a partir de R$1,99. Então, você, querendo ou não, acaba ganhando em quantidade. Que eu acho que é mais ou menos o que a Sérgio faz também. Eu acho que é legal porque isso serve de inspiração pra outras pessoas que estão querendo entrar num novo negócio e que não sabem exatamente no que investir, enfim. Então, eu acho que uma coisa mais baratinha ali e tal é o que tá rolando. Principalmente quando a gente fala de acessórios, né? Mulher, sim, gosta de variar. Você usa um colar, depois você não aguenta mais olhar pra aquele colar. Você já quer trocar, você quer por outro. Então, essa é a tendência, né? Eu não lembro a última vez que eu entrei numa... Uma vez você me perguntou isso numa entrevista, se eu usava marca, enfim. Eu não vou negar que eu já comprei bolsas caríssimas, enfim. Só que eu não lembro a última peça que eu comprei e que eu gastei muito. Eu realmente tô optando mais por comprar mais peças com um valor menor. Então, eu consigo ter um guarda-roupa mais flexível do que gastar fortunas em uma peça só e ficar com aquela peça manjada. Por sinal, vamos voltar pra vida de blogueira, você precisa também ter várias opções, né? Porque direto você tem que montar um look, tem que criar opções. Então, essa ideia de montar um guarda-roupa mais flexível é muito boa, né? Até mesmo porque você vira uma inspiração pra quem tá te assistindo. Então, vão querer se inspirar no seu look, enfim. Então, aí se você tiver sempre com o mesmo look, sempre com a mesma roupa, as meninas cobram isso. As meninas e os meninos, porque a gente tá falando aqui de universidade tecnicamente feminino, mas não, o homem também gosta de falar de moda, quer se vestir bem, quer falar sobre esse tipo de assunto e não tem muita plataforma. Então, eu acho que a gente pode trazer, sim, como eu posso trazer na vida de blogueira, blogueiros também, gamers, enfim, vários universos aí. Como a Samy também pode falar de moda masculina. Eu acho que a gente vai falar, sim, tá? Exato. Inclusive, nessa parte de blogueira, a gente envolve também os youtubers, né? E tem muito youtuber masculino, a gente conhece vários, né, Madu? Então, eu acho muito legal mostrar também como é que é essa realidade, porque não é um universo exclusivamente feminino. Tem muito menino produzindo conteúdo legal, né? Exatamente. E eu acho que a gente pode trazer um pouquinho isso pra cá também. Se tem meninos aí assistindo, mandem pautas pra gente também. Qual que é, Rafinha, pra mandar pra gente? É, contato, arroba, dicasdarrafinha, com ph.com.br. Pode mandar as ideias de vocês. E falando em mandar, acabamos de receber uma pergunta, já querendo saber do quadro de vida de blogueira. Madu, sou blogueira, como faço pra participar do seu quadro? Queria te receber aqui em casa. Aí, Madu, já ganhou o café, não tá? Vai ter bolo, se tiver bolo, tô chegando. Então, gente, é só você mandar um e-mail pra esse e-mail que a Rafinha acabou de falar. E você manda um e-mail falando a sua idade, o seu nome, um pouquinho do seu trabalho. Manda o link do seu blog ou do seu canal pra gente dar uma olhadinha. Não precisa ter muito acesso. Eu acho que isso, você tem 100 seguidores, mas são 100 seguidores assíduos. Então, é isso que a gente quer. A gente quer gente real, entendeu? A gente quer mostrar pra vocês gente de verdade, de carne e osso. Então, eu acho bacana isso. Vocês mandem, a gente dá uma olhada e aí a gente vai visitar vocês aí. A gente consegue preparar o bolo, o queijo, né? Se tiver bolo, se tiver bolo, se tiver bolo, se tiver bolo, se tiver bolo. Já rola uma chantagem, né? Uma chantagem emocional básica. Mas é muito legal esse quadro também, Madu, porque você mostra que vocês são pessoas reais, que têm trabalho, que batalham muito, né? Pra estar onde vocês estão hoje. Não é porque vocês têm milhares de seguidores aí, que vocês são, só porque vocês são bonitas, porque vocês são simpáticas? Não, é porque vocês têm conteúdo, né? Isso é muito importante. Inclusive, uma das maiores críticas que a... Que as pessoas que não conhecem, né? Que julgam sem saber, fazem a blogueiras, a youtubers, enfim. É que você... Você não, né? Que as blogueiras acabam influenciando as pessoas a gastar mais, a ficar muito consumista, porque é bolsa da Chanel, é isso e aquilo. E existe um lado das blogueiras que mostram a realidade, né, Madu? Que é mais o nosso caso, né? Eu acho que fica mais próximo do público também, né? E eu acho que é mais o nosso formato. E esse formato tem dado muito certo. No meu canal, por exemplo, eu mostrei esses dias como fazer pulseira com escova de dente. Como enrolar o cabelo. Isso é, não dá pra fazer pulseira com... Eu pensei em pensar que não... É, um acessório sustentável, né? Um acessório sustentável. Ensinam a fazer, enrolar o cabelo com rolinho de papel higiênico. Então, assim, acho que são várias coisas que tem como você adaptar e fazer algo muito bacana. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar um aparelho de enrolar o cabelo, que custa, sei lá, 500 reais. Um miracur, né? Um rolinho de papel higiênico, eu tenho certeza que você vai ter na tua casa, entendeu? Não enrola o cabelo com rolinho, só falta um grampinho, né? Aí você compra um grampinho ali, né? Mas o grampinho é 2 reais, gente, você enrola, né? É, enrola. Tem que enrolar, amor, porque senão isso vai enrolando a situação. Vocês já, vocês estão vendo, né? Por que que o programa chama Dicas da Rafinha? Porque não vai faltar a dica aqui, né? Seja da Rafinha, da Maduzinha ou da Samizinha. Rato. Aí tu vai dica de moda, dica de beleza. E o universo das blogueiras, acho que vai ser muito interessante mesmo. Decoração, né? Tem um monte de ir, gente, hoje em dia. Eu não sei se eu sou alienada, o que acontece. Mas às vezes eu quero sair, eu trabalho demais, então eu saio mais a trabalho. Acho que vocês têm essa realidade também, né? Esse universo. Então eu saio muito a trabalho. Às vezes eu quero sair pra um lugar legal e eu não sei o que tá rolando, porque sempre eu saio pra trabalho. E tem muita coisa rolando legal. Aí meus amigos falam, nossa, você é muito alienada, você nem tá sabendo aquele lugar que você abre. Às vezes falta a dica certa, né? De onde ir. Então eu acho legal isso, trazer esse tipo de informação também que você tava falando, os bastidores que você tava pensando em trazer. Eu acho isso fantástico. Porque querendo ou não, às vezes você quer ir num lugar e não quer gastar muito. Aí, sei lá, gente, sobrou 100 reais do salário. 50 reais, sei lá. E você quer sair. E você não sabe pra onde ir. Porque hoje em dia você não sabe mais quando você vai gastar, o que você vai gastar. Porque tem muito lugar que cobra entrada. Se tem valet, se não tem. Tem aplicativos, inclusive, que facilitam isso, né? Dão super descontos. Tem descontos bacanas. Gente, eu não conheço, não. Eu tô falando do pessoal alienada. Depois a gente vai fazer um programa sobre isso, né? É, você precisa assistir Dicas da Rafinha, porque você vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo. Ressaurante barato, 30% de desconto. E a gente tava aqui falando de blogueira, então eu já vou aproveitar pra falar pro pessoal de casa, que a gente ia ter hoje aqui a participação da blogueira linda Rua Barrichelli, que está grávida, tá aí pra ter a Helena já, e passou um pouquinho mal. Então ela remarcou pra semana que vem. Então quem queria ver a Rua, assista semana que vem, que ela vai estar aqui dando a dica pra gente, batendo um papo bem legal. Inclusive, mandar um beijo pra você, viu, moça? Descansa, que semana que vem tá te esperando aqui. E energias positivas, é. Total pra você. Fique tudo ótimo. Tudo bem com ela. Exatamente. Inclusive, assim, né, eu tava falando sobre isso. A Rúbia, por exemplo, ela também é uma youtuber. Ela falava, dava dicas, fazia vlogs, enfim. Agora, nesse novo momento, o YouTube te permite isso, né, você adaptar o seu conteúdo à sua realidade atual. Então agora que ela tá grávida, ela dá dicas de roupinha de bebê, de decoração pra quartinho de criança, então o público é muito grande na internet, né? Tem gente sempre querendo ver o que você quer falar. Sim, ele abrange todas as idades, estilos de vida, não tem classe social, não tem problema, então isso é muito bacana, né? Às vezes a gente acha, né? Muita gente vira pra mim e pergunta, fala assim, ai, mas alguém vai querer ouvir o que eu tenho pra falar? Pô, vai sim, entendeu? Eu acho que o importante é você gostar muito do que você tá falando, porque aí as pessoas percebem, né? Quando você gosta do que você fala, o pessoal percebe e aí vai se identificar com você, vai te acompanhar, enfim. Sim, você transmitir confiança, você saber do que você tá falando é fundamental. E lembrando também que pode ser paralelo a outras coisas, né? Até no último ano eu tava dando plantão no hospital, na delegacia, enfim, porque eu fazia psicologia, então eu estudava em período integral e eu conseguia lidar muito bem também com isso. Então eu acho que a gente consegue ter outras profissões. Você que tá aí em casa, fala assim, ai, eu trabalho numa empresa X e tal, eu queria falar sobre livros, queria falar sobre outras coisas. Você pode começar como um hobby e depois ver isso virando como uma profissão. E é uma profissão que... Eu acho, Madu, eu vou até me estender um pouco, eu acho que isso é o ideal. Eu acho que o ideal é a pessoa começar como um hobby, porque tem muitas dificuldades que o pessoal que tá vendo de fora, você não, que você vai assistir o Dicas da Rafinha, você vai saber antes, entendeu? Mas o pessoal, não vocês, que tão aí vendo, acha que é só, que é facinho, vou criar um blog e tal. E aí muita gente larga tudo que faz, fala, agora eu vou criar um blog. Eu vou receber presente na minha casa. E aí quando vai ver a realidade, não é exatamente essa. Então... E se frustra, né? E acaba frustrado. Então o ideal é você começar como um hobby pra você ir sentindo, vendo como é que é, até se conhecendo, né? Porque a gente vai se conhecendo, vendo do que a gente gosta de falar mesmo, o que a gente não gosta. E aí você vai evoluindo isso pra... vai tornando isso sua profissão mesmo. Com certeza. Eu acho que é válido lembrar também que você vai ter o seu público inicial, enfim, mas que isso, do nada, se você não alimentar, pode sumir do dia pra noite. A internet é tudo muito rápido. Na verdade, eu acho que qualquer mídia hoje em dia é muito rápido. É TV, jornal, revista, enfim. Então, querendo ou não, se você não alimentar aquilo, se você não se doar pra aquilo, aquilo não vai vingar. Eu acho que em qualquer área, em qualquer situação, se você é estudante, se você trabalha ou não, enfim, acho que se você não se doar, não vai rolar, entendeu? Então, se você não tem tempo também, não adianta você assumir uma responsabilidade muito grande, mas é o que você falou. Pô, começa com um hobby, vai aos poucos, vai se conhecendo, sentindo público e depois, sim, dá um passo maior. O que eu já prometi de vídeo, não sei se você falou, e que eu não postei, nossa! Eu acho que se tivessem descoberto a minha casa, tinha que estar com a pedra lá dentro. Despedece uma lista, né? E isso é um detalhe muito interessante também, né? Você vai, a gente falou de você ir conhecendo, vendo como é que é a rotina e também descobrindo como se organizar, né, Madu? Que eu acho que a gente nem descobriu até hoje, né? A gente deve estar tentando, porque é uma coisa muito rápida, né? Você precisa se organizar, senão você se atropela. Eu sou tão desorganizada que eu vou contar um segredo aqui. Sabe o que eu ganhei de presente de Natal da Rafinha? Um bloquinho de notas, todo estilizado, com um cofinho igual, assim, que é pra eu juntar dinheiro, me organizar. É ficar dica, entendeu? É ficar dica. Conseguir ficar anotando as coisas ali pra eu me organizar, porque eu sou muito desorganizada. Tipo, ela realmente me leu e me deu presente certo, gente. Não, mas é complicado. A gente que não tem uma rotina no dia a dia, eu também não tenho, por trabalhar com e-commerce, é complicado, assim. A gente às vezes se perde, então eu me pego trabalhando às 3, 4 horas da manhã e dormindo às 11 da manhã, sabe? Sabe, essa é uma dica legal, eu também sofria muito disso. Como eu tenho o blog, o canal no YouTube, o programa aqui agora, que eu estava morrindo de saudade, por sinal de vir aqui pra UTV, eu, o que que eu tô fazendo? Eu fui parar pra pensar, eu tava há 2 anos, desde que eu criei meu blog, sem sair da minha casa. Era sábado, domingo, feriado. Eu sempre tava trabalhando. Quando sair era prefeito, né? É, exatamente. É tudo bom. Tem esse lado ruim, porque a gente acaba se empolgando quando a gente gosta, né? E esse ano eu tô me policiando pra isso, tô tentando criar uns horários aí pra ficar menos surtada, sabe? Trabalhar 8, 10 horas por dia, não passa muito disso, não. A gente fica louca mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver, tá estressado, tá com problema de saúde. E não, não pode. Saúde em primeiro lugar, né? Ai, gente, eu sou louca. Eu já me jogo, já trabalho por 10 meses. E aí, depois eu surto lá em casa, eu quero tocar minha cabeça na parede. Minha mãe fala, menina... Não, eu sou dessas também. Vai tomar uma água de coco ali, dá pra não falar uma breja? Não, eu sou dessas também. Não durmo, trabalho demais e aí a gente acaba se perdendo nos horários. Então é fundamental você ter uma rotina, uma organização. Pra quem tem um trabalho à parte e usa o blog como um hobby, também é importante. Porque você tem que alimentar o conteúdo, que é o que a Madu falou, pras pessoas continuarem te procurando, indo no seu blog, visitando. Mas você tem que saber a sua rotina e planejar isso pra não ter problema de saúde no futuro, né? Eu tava ficando numa paranoia, tipo assim, porque eu tinha um sério problema. O meu blog, ele tava se tornando mais uma vida pessoal. Então é não um sério problema, é um problema que eu não tava conseguindo lidar com isso. Então as meninas queriam muito vlog, queriam ver meu dia a dia, queriam me ver escovando dente, conclusão. E o que eu já mostrei várias vezes também. Então, o que que isso acabou acontecendo? Acabou me levando numa rotina que eu não queria mostrar um dia murchinho, sabe? Eu falei assim, ah, eu tenho que mostrar dia com conteúdo, então eu colocava um monte de coisa no meu dia. Acabava saturando, né? É, aí depois eu parei pra pensar, eu falei assim, não, elas querem ver minha realidade? Ó, gente, hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar deitada na cama, vocês querem assistir? Me assiste deitada na cama aqui, vamos lá. Essa é a minha realidade, né? Hoje eu não vou fazer nada. Os meus primeiros vlogs eu acordava de maquiagem, sabe? Toda linda. Pra quem que acorda de maquiagem, menina? Não. Então aí agora eu já acordo sem maquiagem mesmo, às vezes eu já tô acostumada, já sabe onde eu tenho espinha, onde eu não tenho. Eu até acho que você atraiu um público maior com isso, né? Porque você é muito verdadeira, Madhu. A gente vê nos seus vídeos que você é muito verdadeira. E tem muita gente que produz conteúdo pra internet que cria um personagem, né? Até você já me contou uma vez que no começo você tinha o personagem da Barbie, né? Era a Barbie, toda rosa, toda perfeitinha. E quando você começou a gravar vlog, começou a aparecer a Madhu verdadeira, né? E acaba ela se identificando mais, né? Porque eu acho que esse é o legal da internet. O pessoal se identificar com quem tem a ver, né? Se forem nos meus vídeos antigos. Eu tenho mais de 200 vídeos publicados, 300 anos. Enfim, se for nos meus vídeos antigos e nos meus vídeos atuais, vai conseguir ver uma diferença muito grande. Eu gravo desde o sedembro de 2012, se eu não me engano. Então você consegue ver uma diferença, assim, de que realmente antes eu era mais engessada. Até mesmo porque eu não sabia lidar com câmera, enfim, não que eu saiba hoje. Mas tem uma diferença muito grande mesmo. Porque hoje sou eu. Se você ligar a câmera lá, é como se você estivesse falando comigo na tua frente. Antes já era meio que uma personagenzinha, assim, sabe? Ah, você tinha também um pouco de insegurança. Tava começando, você queria... Nossa, eu morria de medo de hater. Nossa. Hoje em dia você não tá nem aí. Se tiver, né, Madhu, você tá sendo você mesma. Eu acho que o Snap, a gente falou de aplicativo, eu acho que o Snap trouxe muito isso, né? Até quem não é blogueira, enfim, o Snap faz você mostrar muito a sua realidade. Inclusive, minha irmã tá fazendo o Snap ali. Oi, gente, assistam Dicas da Rafinha aqui toda quarta-feira às três horas, tá bom? O Snap é muito isso, né? É o que tá acontecendo no momento. Então não dá pra você disfarçar muito, é a realidade, né? É a realidade. E eu acho que é a pegada que o pessoal procura na internet hoje em dia. Ele quer ver você. Eu não quero ver você photoshopada. Tanto que, assim, um monte de blogueira que passa aquele quilo de photoshop... E agora tem escassa photoshop na internet também, né? Exato, tem. É, que agora ficou muito mais... Tem blog, né? Aqueles negócios tortos que o povo dá pra emagrecer, pra deixar... O problema dos aplicativos também é esse. Que o pessoal se empolga e aí começa a entortar tudo em volta. Parece que vive no mundo do Salvador Dalí, sabe? É lógico. É lógico. A gente olha, a gente fala, gente, não é possível. Não é possível. Que ninguém... Que ela não reparou. Que tá tudo torto em volta dela. Mas é engraçado que o público hoje em dia, eles não acertam isso. Cobram uma realidade, né? Cobram uma realidade. Eles querem ver você, que é fitness, vai na academia. Ele quer ver você com aquela banhinha pra você perder. Ele quer ver você perfeita do photoshop. Até pra ser mais acessível, né? Ficar mais próximo do público. Porque a internet é isso. Você mesmo, você encontra pessoa na rua, depois você não sabe quem que é a pessoa mesmo. Você tem a dúvida. Será que é ela? Não sei se eu pergunto e pago o mico. Eu acho legal. Eu tenho uma... Eu não sei se foi a Camila Coutinho que falou. Ela que faz aquele papo no carro, não é? Com a sociedade. Isso, isso. É. E aí ela falou uma frase que eu achei muito legal. O Snap é o lixo do Instagram. Então, tudo que você não posta ali no Instagram, você posta lá. E não tem como, não tem como você editar o Snap, né? Aquilo é aquilo. E no Instagram a vida é muito perfeita. E não é bem assim, né? Então, no Snap, o Snap mostra isso. Mostra quem você é, o que você faz. Às vezes você não faz nada, mas você tá mostrando sua realidade. Que nem a Madu falou. Eu tô aqui deitada na cama. E essa é a minha realidade hoje. Sem maquiagem. O Instagram, assim, eu olho o Instagram de algumas meninas, assim, parece que elas nunca tem dor de barriga na vida. Aí eu entro no Snap, eu vejo, assim, que elas pegaram o ônibus, tomaram chuva. Chegaram toda uma olhada na gravação. E aí, não comeram, enfim. Gente como a gente. Isso, mas eu acho isso muito legal. Porque tem várias pessoas que eu seguia no Instagram, que eu achava, sabe aquela, ai, nossa, essa pessoa deve ser insuportável. Aí você começa a acompanhar a pessoa no Snap, você fala, nossa, que pessoa legal, né? E também tem o inverso, né? Tem o inverso. Aquela que você achava o máximo, você vê no Snap, você fala, nossa, pelo amor de Deus, não consigo. É isso, é bem legal. E a Madu vai tratar um pouco disso, seu quadro também, né? Exatamente. Eu quero que as meninas que se inscrevam pra participar da Vida de Blogueira, e os meninos também, e nem sempre são pessoas que se inscreverem, mas são pessoas que a gente vai convidar. Eu quero mostrar pra vocês a realidade mesmo, entendeu? Então, se ficar fazendo pose do meu lado, vai rolar, né? Eu já vou logo dar patado, entendeu? Porque quem me conhece, sabe que eu não sou muito, muito docinho, né? Mas eu parecia muito docinho, eu me tornei essa pessoa amarga da vida. Então, se for pra fazer pose, gente, nem vem. Tá bom? Então é pra ser realmente quem é. Eu quero mostrar realmente. É o reality show das blogueiras. Ai, gente, que tudo gostei desse meu show de slogan. Ficou com um nome poderoso, assim. Ou Behind the Scenes, também. Ai, Dota, ela já veio aqui, ela já veio aqui, oi? Peraí, peraí, peraí. Peca o WhatsApp nela, por favor. Por trás da cena, hein, gente. Por trás da cena. Eu sou muito gringa, gente. É, tá aí um pouco agora que eu vou passar. Virei. Bom, gente, sei que a gente gosta de falar bastante, né? Não sei, deu pra perceber? Eu falo que se me deixasse, eu ficava falando até eternamente. O programa ia durar 3, 4 horas. Ia durar, eu ia pegar o programa do Marcelo, que vem depois do meu. Enfim, calma, Marcelo, eu não vou pegar seu programa. A gente já falou, já contou um pouquinho pra vocês de como vai ser aqui, o que vocês podem esperar do programa Dicas da Rafinha. Tem muito mais coisas, mas vocês vão conhecendo ao longo das semanas. Mas a gente vai pro intervalo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, quando eu acabar de falar já. Porque no segundo bloco vai ter dica de maquiagem, né? Porque a gente não vai ficar só falando aqui, né? No primeiro programa. A gente gosta, mas tem que ter um conteúdo. E tem também inspiração de decoração pra vocês. Depois deu um intervalo. Já, já a gente volta. É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em pé aqui, ó. Donde eles nascem. O mantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto no mesmo barco. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. Duas mil crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida. Uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho. Com campanhas como a rede de pontos de prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Estamos de volta com o programa Dicas da Rafinha aqui na UTV. E agora a gente vai falar de maquiagem. A gente já conversou aqui um pouquinho no primeiro bloco sobre como vai ser aqui o programa nas próximas semanas. O que vocês podem esperar toda quarta-feira do nosso programa. E agora tem vídeo ensinando vocês a fazer uma maquiagem com glitter azul. Você sabe como fazer uma maquiagem com glitter azul, Sam? Agora eu não faço ideia. A minha maquiagem mais ousada é essa daqui que eu tô hoje, tá, gente? Que seria o quê? Um batom? Que seria um batomzinho cor de boca ou até um batomzinho mais forte, um lápis de olho e um... E pronto. E você, Márcia? Você sabe? Você é ousada? Você que eu sei que é ousada. Eu gosto. Eu gosto de jogar um glitter, uma cor, uma coisa assim. E tô louca pra ver o tutorial. Você sabe que muitas pessoas me mandam perguntas de como colocar cor na maquiagem. Porque acho que as pessoas sempre preferem ficar mais pro marrom, pro preto, que é mais básico. Porque a cor é difícil de combinar, né? E aqui no programa a gente vai trazer várias opções também pra ensinar vocês como usar um pouquinho mais sem ficar parecendo, né, que tá no carnaval. Por sinal, a maquiagem de hoje também pode ser usada no carnaval. Quer aprender a fazer? Fica ligada agora no tutorial. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um olho poderosíssimo pra festa, pra noite, com glitter azul turquesa. Quer aprender? Se liga no tutorial de hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 na verdade é uma coisa que tá fora de moda né então assim por exemplo um olho desse no meu caso eu colocaria um vestido mais nude ou preto sei lá um vestido mais básico mas eu colocaria um brinco da cor da sombra pra você deixar o destaque da produção para o olho e para o brinco no caso né chamar mais de um acessório acho que é mais legal você combinar com um acessório a maquiagem do que a própria roupa lembrando inclusive que a maquiagem é um acessório né sim você carregar demais se a roupa tiver muita informação ea maquiagem também tiver muita informação aí vai acabar ficando over né gente a gente já deu dica de maquiagem que agora é a hora da dica de decoração você é uma coisa que a gente adora né decoração eu sou viciada em decoração só não ganha de maquiagem no meu ranking de amor mas decoração todo mundo gosta né eu antes de fazer moda eu fiquei na dúvida em fazer arquitetura design de interiores que eu gosto muito também inclusive eu tô agora com um novo escritório novo estúdio que a gente vai mostrando pra vocês também aqui ao longo das semanas aqui vocês vão também conhecer meu novo escritório meu estúdio vão aprender dicas de como fazer você mesma decorar sem gastar muito isso também eu gosto bastante né mas a gente vai trazer também um pouquinho disso e eu busquei várias referências do que tá usando de decoração enfim e hoje separamos algumas coisas pra vocês verem também a gente vai comentar que tem umas imagens vamos ver olha uma das coisas que tá usando demais na decoração é o pisca pisca né ma você se eu não me engano você é outra né eu tenho em volta da minha penteadeira e tenho também em cima da minha cama a gente passou agora o natal né daí tem gente que tira no dia 6 toda a decoração de natal e aposenta o pisca pisca coitada do pisca pisca coloca na cabeceira da cama e dá várias coisas também dá pra fazer com o lobinho em volta aquele negocinho de colocar brigadeiro aquela forminha você furar e pô fica legal sabe uma coisa legal colocar dentro de uma garrafa uma garrafa transparente eu já vi isso também eu acho que a gente tem pode passar pra passar uma imagem ó esse mural de fotos também tá é uma coisa que tá usando demais né a propósito fundo do meu blog e que ainda não tá no ar que a gente tá repaginando primeira mão é assim exatamente primeira mão vamos lá gente tá vendo vamos pra próxima esses links clicáveis na olha são maneiras de usar ó tá vendo em volta do espelho que bonitinho é eu fiz capisco eu acho que ele traz um ar mais romântico né pra decoração mais delicado então mas ao certo tempo também depende de como você vai usar exatamente eu acho eu acho que o amarelado ele é mais romântico e aquele que é mais pro azul aquele branco que eu não sei o nome eu tenho rosa é mais futurista é uma coisa mais estilosa e tal olha que legal tá bem aqueles globinhos seria isso exatamente dá pra você fazer com bolinha de pingue só não conta não conta não conta que você vai ensinar a fazer aqui ó e inclusive também é uma ideia legal pra gente ensinar aqui a fazer esses globinhos de barbante não sabe como é que faz é muito fácil a gente vai ensinar também eu sei lá ó moral de várias cores esse globinho também é são maneiras né de você usar o pisca-pisca do natal para decorar o ano inteiro olha com as florezinhas que você quiser ó aí é uma outra tendência que é a minha preferida é uma das minhas preferidas que a parede de lousa eu fiz uma parede inteira lá no escritório assim de lousa inclusive essas foram as minhas referências e é muito legal né porque é uma coisa que você gasta pouco você pode apagar você paga com água e um paninho você apaga no ateliê que eu trabalhei um tempo a minha olha só se ela a parede de lousa também então escreve tudo fica super estiloso né você pode ir mudando então a gente não enjoa fácil gente minha letra é horrível então eu ia ter que eu ia precisar de uma forma de letra mas eu já vi muita gente que chama até artista os plásticos para fazer uma um desenho ali é muito legal é muito legal aí eu tô quase se quer é é é outra pessoa pode assinar eu quero essa mesa inclusive se alguém souber onde tem essa mesa eu tô querendo olha tem uma lojinha perto de casa vou dar uma dica depois tá aí eu já tenho a parede a mesa é legal faz um jantar e pede para os convidados deixarem um recadinho lá assinar isso olha só a gente sai agora próximo é a rede de quadros e inclusive essa parede de quatro da minha sua é minha é a parede de quadros lá do escritório uma das que eu tenho várias e ó tá vendo plaquinhas decorativas né são coisas assim eu acho muito legal colocar quadros personagens famosos e o legal também é que dá pra você misturar vários estilos né total eu acho que eu acho que esse é o meu favorito esse aparelho de quadros encostados na parede também apoiado né apoiado só pendurar exatamente também curto bastante bem legal você pode colocar uns maiores no chão apoiado eu gosto bastante dessa ideia de quadro com mensagens sabe que a gente eu acho que deixa o ambiente mais com mais personalidade assim né mas mostra que você quer passar sim exatamente ó umas inspirações que dá para misturar estilo exatamente como a gente falou naquele em cima daquela foi incrível ficou muito legal e aí você misturou parede de lousa com a parede de quadros ele tá muito usado e ficou assim ficou lindo né porque ficou preto branco e azul só e desenhou com giz branco em volta ficou leve né esse aí das capas de revista eu tô super querendo copiar pronto contei essa parede de tijolinho do fundo também tá super em alta que também é o fundo do blog agora é a risca então a gente vai acabar com a surpresa é isso não tem que acessar lá depois mas você sabe que isso é uma outra coisa parede de tijolinho também agora tem opção de você colocar um papel de parede que imita o tijolinho gente vocês não tem noção é aqueles adesivos sabe que é próprio pra isso fica como um papel de parede e é perfeito quem olha não sabe que é um adesivo é fácil tipo um contact é exatamente um contact e é bem legal porque se você enjoa também também pode ficar não precisa ficar não precisa ficar pintando parede sem obra sem sujeira você faz sozinho não precisa da ajuda de ninguém isso é importante gente que eu tenho dificuldade com isso lá em casa só eu e minha mãe então a gente tem que fazer tudo sozinho então tem que contratar alguém pra fazer aí em tempos de crise né tem que fazer o famoso do it yourself né que a gente vai ter também bastante por aqui meninas toda vez que a gente convida alguém pra vir no programa fala mais uma hora assim vou ficar falando uma hora gente uma hora passa voando ainda mais pra quem gosta de falar né mas não tem problema a gente continua falando nas redes sociais inclusive eu queria que vocês passassem as redes sociais de vocês para o pessoal já acompanhar também bom meu site que é o meu brechó é www.desapegosdasame.com.br tem meu instagram que é desapegosdasame e o meu pessoal é arroba samara manzano com z bom pra mim é só jogar lá maduavila no google ou no youtube que vocês vão me achar aí tem instagram dá uma googleada né tem snap tem tudo e aí também tem o canal que é o maria eduarda avila mas se você colocar maduavila no google ou no youtube você vai aparecer vai aparecer o canal lá super fácil e a loja maduavila loja.com.br o blog ele mudou o link eu ainda não vou divulgar aqui o nome do link exatamente mas nas redes sociais eu divulgo é isso aí meninas e vocês também quem quiser acompanhar a programação do programa quer pra programação do programa ficou lindo né você quer passar pra alguém o link que não conseguiu assistir ao vivo eu vou disponibilizar toda semana lá no meu blog que é dicasdarrafinha.com.br e aí lá também tem todas as minhas redes sociais mais pra frente a gente vai passar também os bastidores do programa assim os minutos antes de entrar no ar lá no periscope depois eu passo pra vocês também mas por enquanto a gente vai se falando durante a semana nas redes sociais e quarta-feira que vem eu tô de volta aqui às 3 horas pra conversar mais um pouquinho com vocês sobre todos esses assuntos legais e olha só vou dar uma brechinha do que vai ter semana que vem a gente vai falar sobre criolipólise que é um assunto que está assim bombando na internet no mundo da estética você vai tirar todas as dúvidas vou mostrar até o passo a passo que eu fiz em mim então vocês vão saber tudo sobre o assunto e vai ter também um barritiel aqui semana que vem então espero vocês até semana que vem tchau meninas até semana que vem pra uma daqui 15 dias pra outra tchau gente tchau